Fui, fui meu povo, pra casa, com fé em Deus, né? Da última vez que eu vim pra esse lado aqui com esse cibite, ele vinha virado na capa cantando. Agora tá desse jeito, calado, parado, parado, vai... Vou ter que, apesar de ser criado de filhote, mas vai ter que ter muito manejo, muito mesmo, pra chegar o que era. O que eu vou dizer a você, é como eu sou acostumado a dizer, um cibite ele se apronta também pela boa alimentação que ele tem, né? Um balanceamento bem adequado pro passarinho, pra ave, né? E esse cibite, me desculpa dizer se o dono, quem foi dono dele tava com ele, assista esse vídeo no YouTube, no Kawai. E se quiser me achar ruim, me ache, mas essa ave não tava bem tratada não, viu? Me desculpa dizer, a lixinha tava maltratada. E por isso que eu fui, por isso que eu me interessei muito pra ir buscar também ela, que eu sabia disso. Eu sabia disso. Uma ave, todo dia, nós temos que prestar atenção no comer dela, principalmente cibite. Cibite, eu cheguei ali, cibite não tinha água pra tomar um banho, né? Não tinha um caco d'água, cheio d'água pra ele tomar um banho. Cibite precisa de tomar banho, um passarinho que gosta muito de banho. Inclusive, por causa do néctar, por causa da sujeira, pega muita bactéria. Cibite não tinha um caco pra tomar banho. Esse cibite, eu não ri mel na gaiola. Eu não vi um néctar que ele gosta. O que tinha foi duas cambucas lá de farinhada. Não tinha uma fruta, uma maçã, uma laranja, um pedaço de banana, entre outras frutas que o cibite gosta. Então, ele tava um cibite muito maltratado, né? Sem campear, sem sair pra campear no mato. E ainda por cima, um cibite maltratado.